A sombra de enorme e frondosa mangueira, coberta de flores, a tarde ao cair, a virgem dos campos, morena garbosa, cantava o amante, meiguices a rir. O céu era belo, na beira da estrada, cantava o encontro, nas moitas do IP, e os olhos da virgem tornavam-se lânguidos, e os olhos mais rubros que o rubro café. E qual uma flecha que envia o selvagem, uma ave no ramo, num galho pousou, E o jovem dizia, palavras mais ternas, e a virgem mais ternas, ventura é sonho. Se deres-me um beijo, trigueira em minha alma, terás sempre afetos, delírio e paixão. Tudo pôs uma rede, de penas bem feita, na minha viola, saudosa canção. Depois desse beijo, talvez, o primeiro, não sei que mistério, passou por ali. E cobri a trigueira, veixado sem planque, e ave voando, gritou, bem que vi.